Entrevista com o fisiologista do Carlos Renaud, Jefferson Celuan. Jefferson, mês de trabalho já no clube, como está sendo esse trabalho? Explica também em relação a essa parte aí da fisiologia com os atletas profissionais, tudo bem? Tudo bem. A gente chegou aqui mais ou menos um mês, né? E começamos o trabalho com a comissão técnica, controlando a carga de treinamento com a parte técnica, definindo o volume de treino, a intensidade dos treinamentos, para a gente conseguir evitar ao máximo lesão muscular. E de lá para cá a gente teve um índice muito pequeno de lesão muscular, né? E aproveitamos essa intertemporada que tivemos entre os jogos para zerar o departamento médico. Hoje a gente não tem ninguém com lesão muscular lá, só uma lesão articular. E a integração está sendo muito boa, foi muito bem recebida, os atletas entenderam muito bem. E estamos conseguindo controlar a parte de suplementação dos atletas, a parte de controle de carga, peso, hidratação, desidratação, para que eles consigam desempenhar o melhor dentro de campo. E também tem o trabalho juntamente com, desde a preparação física, o trabalho com o técnico Paulo Massaro, e o crescimento acaba sendo de todas as partes. Sim, com certeza. Com a preparação física a gente tem um controle dentro da academia, para equilibrar, individualizar os treinos, ver quem precisa de qual tipo de treinamento. E com a parte técnica do professor Massaro a gente consegue disponibilizar para ele o melhor dos atletas, de acordo com a característica que ele precisa. Às vezes ele precisa de um atleta mais velocista, a gente consegue contribuir com os testes que a gente faz dentro de campo. E com a chegada dos novos jogadores, por exemplo, o Jeremias, acaba tendo um trabalho específico com os que é sem chegados? Sim, a gente tem um trabalho específico, eles passam todos por um protocolo com a fisiologia, com a fisioterapia, com a preparação física. E a gente vai entender o que cada um precisa para conseguir chegar no mesmo nível do grupo. E que todo mundo fique na mesma situação e disponível para brigar por posição dentro de campo. E a escolha é sempre do treinador e do auxiliar.